para elucidar esse caso. E agora falando de acidente, um incêndio em um veículo de carga que transportava material de um circo, um caminhão circense, ocorreu na noite de ontem na região da Serra das Pinhas. É um local também muito perigoso, tá? Na Serra das Pinhas, quando estamos falando no Alto do Cruzeiro, em Palmeira dos Índios. Pra quem vai, pra quem não conhece, o trajeto é o seguinte, quem sai daqui de Alagoas, passa por Palmeira dos Índios, com sentido a Pernambuco, principalmente a cidade de Bom Conselho. Quem vai pra Garanhuns, por exemplo, acaba muitas vezes pegando essa rota. Tem um trecho muito perigoso, que é esse trecho da Serra das Pinhas. Nós temos imagens, inclusive, desse caminhão circense com a ação do Corpo de Bombeiros. Duas viaturas e seis militares do Corpo de Bombeiros Militar foram mobilizados para a operação. A causa foi um superaquecimento no sistema de freios do veículo. Três horas após a ação do Corpo de Bombeiros, a corporação precisou retornar ao local para uma nova intervenção devido à regnição do incêndio. Ou seja, o incêndio, aparentemente, tinha sido controlado. Três horas depois, a guarnição precisou voltar, porque já tinha indícios de um retorno desse incêndio. Boa parte do material transportado, assim como o veículo, ficaram destruídos. Graças a Deus, não estamos falando aqui em vítimas, né? Mas é um veículo que transporta não somente toda aquela estrutura para circo, mas tem material inflamável também, na maioria das vezes, porque os próprios integrantes do circo, eles utilizam também esses materiais para poder animar o público. Acaba fazendo aquilo que você não tem costume de ver no dia a dia, movimentando o querosene, coisas desse tipo. Mas as causas teriam sido um superaquecimento no sistema de freios. provavelmente, pela quantidade de curvas também, nesse trecho da Serra das Pias. E um outro detalhe, agora é que as investigações vão apontar se o veículo apresentava condições de segurança, o que muitas e muitas vezes nós estamos acostumados a ver também em circos que andam nos interiores, em vários municípios. Muitas vezes, esses circos, eles não têm um material adequado para poder fazer esse deslocamento. Existe uma dificuldade muito grande, mas as condições de segurança, elas precisam ser prioridade. E é preciso agora saber, com essas investigações, se esse superaquecimento foi provocado por uma questão interna, em que naturalmente, por ser máquina, oferece esse risco, ou se foi por realmente condições do próprio veículo que não tinha, dentro da manutenção que é considerada ideal, uma manutenção adequada sendo feita e que teria provocado esse incêndio. Nós vamos trazer também todas as informações a respeito do resultado dessas investigações. O certo é que apenas danos materiais, não há registro de vítimas e parabéns à ação do Corpo de Bombeiros Militar, principalmente desse grupamento que fica localizado ali no Agreste, para num tempo hábil, num tempo realmente que pudesse garantir a segurança das pessoas, conseguiu por dois momentos voltar ao local onde foi registrado esse acidente, em que um veículo circense acabou apresentando ali um quadro de fogo, de chamas, por conta do sistema de freio inicialmente, e que trouxe ali muito perigo para os ocupantes, não só do veículo, mas também para muitos moradores ali na região. O portal Gazeta Web, em tempo...